É, gente, chegou a parte mais gostosa do dia, que é ver um filmezinho e comer uma pipoca, tá ligado? Hum, com certeza. Ai, que bonitinho que ficou. Mano, muito fofinho, cara. E comer uma pipoca, hum, era tudo bom. Olha a cenoura dele. Olha a Tizia, a gente quer assistir um filme, né? Ah, então, ó, assiste um filme que eu tô fazendo pra você. Fica quieta. Nossa, menina chata, né? O que que perna é essa aí? O que perna é essa aí, ó? Não, tudo é. Você tá com a perna, você tá com a perna. Mas deixa a minha perna aqui. Vocês, ó. Vai dar namoro. Vai dar namoro. Vai dar namoro. Tô falando com a perna. Tô falando com o comentário. Tô falando com o comentário. Ele não tá falando ali, porque eles têm que estar falando. Isso aí, bom. Vamos pensar, gente, ó. É, vamos ver já dentro. Vou gastar um pouco o volume, tá? É, eu acho que tá bastante. Eu adoro esse filme, de verdade. Você gosta desse filme? Hã? Você gosta desse filme? Eu adoro. Nossa, faz muito tempo que eu não assisti esse filme. Eu adoro esse filme, cara. Faz muito tempo que eu não assisti esse filme. Eu assisti quando era criança. Então, chegou na hora de voltar à infância. Aham. Né? Bate aqui. Bate aqui. Mas enfim, bora ver o filme. Bora comer uma pipoca. E é isso. Ó, escureceu. Ai, meu Deus do céu. Agora vai ser terror. Ai, meu Deus. Seguro depois. Mas enfim, é... Bora aqui. Achei o filme. Não são os dias? Aham. Não adoro esse filme, de verdade, mesmo. Mas enfim, bora ver o filmezinho. Comer um pouquinho. Porque é a coisa que eu mais gosto de fazer na hora antes do domingo. Tá ficando com sono? Ó, né? Domingão, né? Acho bom ninguém dormir, viu? É, ouviram? Ninguém dormiu. Porque eu tô no 220 e eu... Ai, meu Deus do céu. Se alguém dormir vai acordar com pasta de dente. Verdade. Mas enfim, bora ver o filme aqui, viu? Aqui eu não vou ficar feio. Aqui eu não vou ficar nem feio. Olha isso. Meu Deus. A minha tá... A minha tá louca. Muito. Aqui eu não vou ficar, não. Não vou ficar nem feio. Cara, eu tive uma brilhante ideia. Mano, mas não sei se vai dar certo, né? Porque, tipo, a chance disso dar errado é muito grande. Mas não custa tentar, né? Eu vou perguntar pro Henrique se eu posso dormir com ele. Eu acho que eu vou perguntar isso. Eu acho que ele vai aceitar. Não sei, não sei, não sei. Mas eu vou perguntar pra ele. Porque olha isso. As meninas não podem ocupar. Olha isso. Caramba, amor. Meu Deus. Mas enfim, eu vou levar essa coberta aqui. Que essa coberta aqui, ó. É nossa. E... Ela de minasinas, né? Mas enfim, eu vou perguntar pra eles. E também comigo. Espero que eu não leio. Não. Né? Espero que não. Ai, meu Deus. Espero que ele não esteja pelado também. Espera que ele não esteja pelado. Meu Deus do céu. Aonde eu vou dormir aqui? Ele pega todo o espaço da cama. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai. Eu queria te fazer uma pergunta. Será que tem como eu... Não. Não. Eu... Eu... Isso. Dormir aqui com você. Porque as meninas não param de ocupar. Tá sendo uma loucura. E eu queria saber se eu podia dormir com você. Esse chá vão pôr bem. Acorda, 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 acorda. É, agora eu tô meio vazia. Tem que falar que você quer ir ao meu lado. Se você dormir lá, eu durmo aqui. Tá. Não você quer dormir de conchinha. O quê? Nada. O que você falou? Não foi nada. Você falou ou você quer dormir de conchinha. Olha pra ele sonho. Não, é que eu tô com chão. Aham. Eu não sei. Enfim, eu só vou pegar um cup de água e eu já conto aqui. Eu vou dormir com você. Tá bom? Tá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele vai dormir comigo, cara. Meu Deus do céu. Ele vai dormir comigo. Vamos no céu, cara. Eu tô nem estendo. Gente do céu. Mas enfim, eu vou... Que legal, cara. Eu tô nem estendo. Senão, gente, eu vou... Eu tenho um miguel de tomar água. Não vou tomar água nenhuma, não. Vou deixar as minhas aqui, porque eu creio tranquilo. Ai, as minhas não param de arrumar cada vez. Meu Deus. Eu acho que eu vou enfiar aqui. Fazer não parar. Oi. Eu já vou desligar esse flash. Senão eu não vou enxergar nada. Tipo, não. Sabe? Espero que não, né? Porque eu não sei o que eu faço quando eu tô dormindo. Agora só você nunca... Você vai dormir sozinha. Ah, vou. Vai. Duvido se deixar dormir sozinha. Vai. Mas enfim... Eu... Eu vou me ajudar. Mas se você... Mas se você quiser me abraçar... Não tem problema nenhum. Tô brincando. Tô brincando. Enfim. Oh, não. Mas enfim, eu... Eu durmo aqui. Eu tô cheirosa, viu? Tô meio bom, tá? Não, tá aparecendo junto, não. Oh, você tá... Mentira, você tá dormindo a minha cara, né, cara? É brincadeira. Tô brincando. Tô cheirosa. Obrigada, obrigada, obrigada. E eu tô cheirando? Hum... Que cheiro de flores. Vira aqui pra mim, cara. Eu tô com sono. Você tá com sono real? Tô. Tá bom. Enfim, gente. Eu vou dormir aqui. Ai, ai. Mas enfim, gente, ó. Um beijo. E... Até amanhã, viu? Ai, que dor no pescoço. Cadê todo mundo? A gente não tava assistindo o filme aqui? Ué. Vivian. Acorda. Acorda. Dois minutinhos. Que dois minutinhos, garota? Acorda. Acorda. Tá, tá. Vivian, cadê a Letícia? Ah, eu tô dormindo no sofá aqui do lado. É. Olha aí. Pra ver se eu tô dormindo no sofá do lado. Cadê a Letícia? A Letícia. O que eu acabei de falar. Acorda. Será que ela não tá do lado? Ah, certeza. Será que eles saíram? Não, certeza. Que ela foi dormir no quarto sozinha, na cama sozinha. Deixa eu achar isso aqui. Ah, que dor no escuro. Será? Não. Acho que não. A Letícia. 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 Nem pra ela chamar a gente pra dormir na cama, sério. Eu tô lá. Eu tô com o motor. Cadê a Letícia? Cadê a Letícia? Aqui que ela não tá. Será que ela saiu? Não, não sei. Mas o Henrique também não tá ali? Não. Pera aí. É porque o Henrique não dorme que não vai ficar com a gente. Onde que o Henrique dorme? Não. 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 A Letícia e o Henrique. Não. Será? Os dois juntos sim. Do nada. Não. Não. Ou sim. Não. Deixa nem a gente fazer nosso plano de copida. Ou sim. Ou não. Ou sim. Vamos dar uma olhadinha pra tirar as dúvidas? É que, né? olhar não ofende. Né? Né? Vai, 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 vai. Bom dia! E aí? Tá vendo o que eu tô vendo? Tá vendo. O que eu tô vendo, Zé? O que eu tô vendo? O que eu tô vendo? Você tá vendo? Eu tô vendo. Mentira. Que bonito, hein? Que cena mais linda? Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Letícia, o que você tá fazendo deitado na cama do Henrique? Levanta. Levanta aqui agora. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Não. Que bom, tia. Bom, tia. Levanta. 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 Vai. Vai. Bora. Bora. Não. Só levanta. Só levanta. Vai. Vai, Letícia. Bom, tia. Bom, tia. O que você tá fazendo? Que? Que queijo. 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 Calma, calma. Que coisazinha. Letícia, eu tô com uma dor na copa. Eu tô deixando dormir naquele sofazinho, tá bom? E aí você tá dormindo agarradinha, né? Que lindo. Que belinho. Por isso ela é bonita. É que eu tô numa fase que eu queria estar com alguém, tá ligado? Ah. É numa fase que eu tô querida. Eu estipo muito. Mas eu estou falando da questão da minha coluna. Não, a coluna é provavelmente você. O que é? O que foi isso? É. É que assim, eu cheguei a noite e falei assim, então, será que eu dormi com você? Ele falou assim, pode. Aí eu dormi. Mas por que você foi dormir com ele e não ficou dormindo com a gente no sofá? Porque eu queria dormir com ele, não com vocês. Tá, e por que você não queria dormir com a gente? Eu gosto de dormir de conchinha também. Então, bate. Ela é das minhas. Mas era com você, na Coen. É, por que ela dormiu com a gente e eu dormi com o Henrique? A gente é tão ruim de dormir assim? Não pode ser. Por quê? A gente vem louca. É? Ah, não. Suave, eu nem sei. da sala, porque vocês roncavam. Imagina. A gente não louca, a gente dorme tão bonitinho. É, imagina. Nem sei de lado que vocês estavam roncando. Imagina. Não, não era por isso. Não era por isso. Não era. Não. Que roncar, jamais. Vocês roncaram. Vamos tomar um café? Alguma coisa? Vamos. Amiga, não. Não. Mas assim. Não, amiga, não tá na hora. É, viu? É bem cedo ainda. Tá muito cedo, né? Eu acho cedo. Tá, então vamos tomar um café até antes? Tá, bora. Eu acho que a gente tem que ir... Na padaria. Na padaria. Mas enfim. Vamos tomar de fogo na padaria, né? Porque agora você dormiu tão gostosinho. Eu quero tomar um banho. Não fala muito na minha cabeça, não, porque eu tô acordando ainda. Tá. Então vai, toma aí. Ai, mas que noite, viu, minha gente? Ai, dormi agarradinho. Ai. Foi muito bom. Amém. Ai. Amém. Amém. Tchau, tchau.